Eu soltei um outro vídeo às 14 horas, nesse caso às 2 da tarde, que é o novo horário que eu vou estar soltando o vídeo no canal. Eu fiz esse vídeo aqui bem legal, que é Kaneki vs Lucky Block. Mano, é uma Lucky Block muito doida, confere lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Eu vou esperar o seu comentário lá, hein? Me diga então, diga então, como fiquei assim? Sim, há um outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo de acorrer E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar Não posso respirar Nem libertar Nem me libertar E tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal Nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente E me segura Não me procure Não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que entrei pra vida Não posso te machucar Só não vá Não pode esquecer Não vá me esquecer Bom, então, o canal está chegando já no local Vem, é nessa parada aqui Vem, vem, vem Eu já estou com medo Medo do que? O lugar é esse Que lugar é esse? Esse lugar vai ser A Nova Anteico Esse daqui? Não, né Isso aqui é uma casa Ah, tá Eu só parei ali pra falar o que ia ser Ah, meu Deus Não sabe Eu estou com medo desse lugar Que tu arrumou Porque tu nem me perguntou nada É porque eu escolhi a dedo Tá E ó, a pessoa me ligou aqui Ela falou que está tudo fechado E nós já podemos ir lá ver Se vai gostar do local ou não Meu Deus, tá bom Porque eu não sei Estou até com medo Por quê? Porque eu não sei do que Que tu consideraria um lugar bom Pra ser Anteico Ah, um Afinal, é Anteico Não pode ser em qualquer lugar Vai ser um lugar aconchegante e bom É isso que vai ser Não tem muito segredo Tu conhece o lugar? Tu conhece o lugar? Não Nós está indo agora Lá ver como é que ele é Então, como é que tu diz Que ele é aconchegante e bom Se tu não conhece? Porque eu tenho as minhas teorias Que o cara vai vender algo bom E bom, né? Ninguém vende algo ruim, né, Touca? Vamos pensar assim Não, eu já vi Lugares a mesma coisa ruim Ah, mas daí não é reforma Faz as coisas E torce pra nunca mais Ninguém achar aquele lugar Isso dá pra nós chamar todo mundo Pra votar Panteico Comprar Ariname Puta Sim E algumas pessoinhas novas Só espero que lá tenha uma casa Pra comprar perto Ou pra alugar Deve ter na frente Eu não sei Eu não perguntei Mas por enquanto É pra nós ficar morando Nesse local mesmo Porque aparentava Ser grande Assim, sério Parecia ser bem grande Mas eu já não sei Se era grande O suficiente Pra morar pessoas lá dentro Mas vai saber Vai saber Vai que é grande Você não sabe É Tem que dar uma olhada Se bem que eu vou morar sozinha Então Então Pode ser mais tranquilo E é aqui Tcharam Esse lugar É Esse lugar Esse lugar É É Esse lugar Tá besta Ó Esse lugar Tinha que tomar muita coisa Tá Eu acho que Ó Esse aqui Nós tinha que tirar da parede Tá vendo aqui Que tá escrito Bar Não é um bar É uma cafeteria Então isso Nós ia ter que remover Eu acho que Essas mesas Também ia ter que trocar de lugar O balcão Eu acho que é um balcão Um pouco É Acho que dá pra mudar um pouquinho Também Eu acho que é bastante coisa Porque ia ter que fazer uma cozinha Então Sim Eu ia ter que reformar Todo Esse lugar aqui Mas é um lugar grande É É É maior que o outro Sim Então isso aqui Dá pra fazer muita coisa Sim Dá pra fazer muita Só que Hum Não tem espaço Pra eu morar aqui não Dá pra fazer o segundo andar Pô Ó Ó a altura disso aqui Dá pra fazer dois andares Dá pra aumentar só mais um pouquinho Daí o que nós faz Nós pede pro cara Não sei Então nós pede De um jeito Pro cara Dá pra ele arrumar esse teto aqui Pra deixar esse teto maior Pra fazer dois andares Aí o cara faz dois andares E você mora na parte de cima Tá jeito Só que eu vou ter que morar Um tempo com você, tá Por quê? Porque eu vendi minha casa E o dinheiro eu comprei Isso aqui Por que que tu vendeu a tua casa? Porque eu ia ter que me mudar De lá também Por que que tu ia ter que se mudar? Tua casa não foi invadida Porque lá não era mais um local Bom pra eu estar ficando Ah tá Porque lá foi um local Que a CCG me deu Pode admitir Tu quer se mudar Pra ficar mais perto de mim Não, porque ela foi o lugar Que a CCG me deu mesmo É temporário Tá, mas e a tua antiga casa? Ih, que é lá O vídeo faz tempo Meu Deus do céu O que? Não Eu tenho um local mais especial Que eu acho que eu vou comprar Eu vou comprar Minha antiga, 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 antiga casa Ah, onde é que é? É um pouco longe daqui Tipo, bem longe na verdade Na outra cidade Mas eu vou morar lá Por que que tu vai se mudar Pra outra cidade? Porque lá é a casa da minha mãe Então eu acho que se não me engano Tá à venda ainda Ninguém quis comprar Talvez eu vou comprar E vou morar lá Entendi Mas isso, lógico Só após a guerra Ah, eu tava te perguntando Acho que Tá, mas tu vai ficar longe Tu nunca mais vai vir aqui doido Hum Não sei Eu não sei muito bem O que eu vou fazer Na verdade Tem muita coisa acontecendo Nós tem que se encontrar Com a Hiname Pra ver Ai, qual que era meu plano Porque eu acho que Eu na realidade Tô que eu não sei mais O que eu quero Não, eu também Não sei o que que tu quer Tu é uma pessoa complicada Eu? Sim Ah, tá Não, mas é que é assim Eu já Hum Tá Vai ficar entre nós aqui Eu já atingi a fórmula Ah Da coruja Só Pensa, me bateu Por que você ter feito isso? Mas pensa só Eu não perdi o controle Tá Eu não aguentei Ficar nem cinco minutos Com esse troço Mas tudo bem Comendo Isso é uma piada, né? Não Não é É sério Só que eu não faço Só que eu então Por isso que eu Não estou liberando nada Que envolva de gol Porque eu estou com medo Entendi Entendeu? Então É basicamente isso A guerra já está quase feita E eu já Hum Enfim Já sou o novo coruja E basicamente é isso Se essa guerra acontecer Conforme os planos da Alguiri E meu plano Que eu não faço a mínima ideia O que eu vou fazer Eu vou largar tudo isso E vou viver Minha vida em paz Ah, tá Por isso que eu Resolvi morar lá Onde eu nasci Sim, daí tu vai ficar longe de mim Tá bom Não, não vou ficar longe de tu Eu só vou estar morando em uma casa Daí vai ser a mesma coisa Em outra cidade? Ué Mas daí eu pego o ônibus E vim pra cá Pronto Ia ser a mesma coisa Se eu tivesse a minha casa Mesmo na cidade Não ia mudar em nada Não, ia ser diferente Porque daí tu ia ficar mais perto E ia poder Encher o saco mais vezes Ué Eu botei batente Quando eu tivesse vontade Ah, mas E ia encher o saco Pra comer levar Nos parques de diversão Mas as distâncias Daqui até a minha outra casa Deve ser o que? Uma hora e meia Longe Ah, toca Para de frescura Olha esse negócio Que eu arranjei pra tu Mas eu não sei É incerteza ainda Vai que nem tá à venda Ou Não sei Como é que não esteja? Não, toca Lá é a antiga Minha casa, tá? Eu tenho lembranças lá Eu não tenho lembrança Que eu tenho da minha mãe lá Tá, eu não tenho Mais lembrança nenhuma Ah Mas aí Você tem seu irmão O que? Meu irmão É, ué Meu irmão que nem Olha na minha cara Ah Ah, mas quem sabe Ele muda um dia Você nunca sabe Ih, conhecendo o Iato Do jeito que eu conheço Não pode mudar Ah, mas Pelo menos você Tenho mesmo Eu não tenho exatamente Ninguém Aquela casa É a única coisa Que era minha Tu não tem ninguém? Da minha família Não Ai Você não te considera Não me considera Da sua família? Mas Toca Você não tem o mesmo sangue Que eu Sabe assim Entendeu? Sangue, sangue Mesmo sangue Mesmo sanguíno Mesmo tipo Tá bom Você e a gente Mata um humano Não divide o sangue Não divide o sangue Meu Deus Meu Deus Mas eu vou morar onde? Você não tem casa Para comprar aqui Não tem nada Mora comigo? Você mesmo Eu vou ter que Rostrir aqui em cima Mesmo? Do céu Você é uma pessoa Complicada Pelo menos Ah Mas outra coisa Tem que dizer que A Hiname Ela está bem Encontrou ela? O Yato falou Que encontrou Ah Não Ele falou Onde é que ela está? Ela está Na outra central Da Alguilha Então Sobre aquela coisa Que nós viu lá Não faço a mínima ideia O que é Naquele bar No mínimo Ele estava um blefando É Pode ser um blefando Só para a gente Ficar desesperado E procurar É, nós temos que tomar cuidado Então Mas Amanhã Nós vamos lá Para a outra central Da Alguilha Onde nós vamos encontrar Com todo mundo E finalmente Vamos fazer um plano Para Invadir a central Da Alguilha E acabar com tudo Daqui dois dias Tá bom Daqui dois dias Amanhã nós já vai lá Vocês já vão encontrar Com a Hiname Depois de tanto tempo Nós convencemos ela Para voltar para cá E ela conta Qual era o meu plano maluco E nós resolve Tudo esses Bagulhos E se nós sairmos Vivo Nós vamos viver Em paz Porque ele não vai ter Mais que se exigir Para atrapalhar Nossa vida Realmente É, basicamente isso Falando nisso O hiato já está ligando E aí E aí